Fala ai galera beleza aqui é o felipe com o episódio 6 de aventuras no mundo eu contassei com esse episódio seguido com o outro porque vocês passaram os 10 likes com o ultimo vídeo então eu passei com o episódio seguido com o outro tá como recompensa mas se esse vídeo pegar uns 20 gostei eu faço uma live stream uma hora tem aventuras no mundo tá se esse episódio aqui pegar 20 likes tá então é o seguinte galera o último episódio terminamos o peco de nossa casa quem não viu a cisca tá ai eu aquarecei o mod pack eu adicionei um outro mod aqui que eu quero mostrar para vocês eu tinha colocado com mini maps galera mais que essa aqui o que eu coloquei eu coloquei um aqui de cavernas galera que é o mod de cavernas para se explorar tá então nesse episódio vocês vai explorar tá só antes isso galera eu vou marcar umas faquinhas tá pra vocês que é bastante comida para levar tá esse episódio eu vou fazer um pouco mais longo também tá como prêmio para vocês tá a 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